Aqui é o Peixona, menino Sempre apaixona todos os corações Comendo o grupo, paribola, pisarinha, abelha, forró Toca com nós aí, hein Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala tocando o sanzão pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou convidagem, foi cair na p... Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que no banheiro e do nada ela sumiu Quando vai procurar com o outro cara ela fugiu Na rocheza, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Na rocheza, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Do coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo Do coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala, tocando o solzão pesado Eu logo recebi quando ela falou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou com muita gente, foi cair na parra Três garrafas de vinho Quando foi procurar com o outro cara ela fugiu Arrojeita Nem vendo, pode crer, você merece um prêmio Arrojeita Tô nem vendo, pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Do coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Do coração que é vagabundo Vagabundo Cê é maribone, pinadinha e abelhinha do porra Cê é profissional 2018 em frente Meu parceiro é o divulgação e meu parceiro de descendência Aroelho do Suquitão, essa é a moral, hein? Cê é maribone, pinadinha Valeu, 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 valeu Isso, 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 isso E pode pisadinho pra vocês Linha velhinha do porra Indecedês, meu parceiro é a divulgação Está com madeira de composta Alô meu parceiro, Aroelho do Suquitão Entretanto eu assisti o programa do Chaves Fiquei admirado de tanto ele falar Entretanto eu assisti o programa do Chaves Fiquei admirado de tanto ele falar Agora a galera vem me perguntar Respostando a minha língua que agora eu vou te dar Agora a galera vem me perguntar Respostando a minha língua que agora eu vou te dar Isso, 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 tu quer beber, tu quer beber? Isso, isso, e a galera vem dançando na dança do uíso E a galera vem dançando na dança do uíso 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 Sem marimbona e pisadinha, abelhinha no forró Serenou 2018 em paz Oh tá furando Sai do meio com o paredão Olha de tanto eu assisti o programa do Chaves Fiquei admirado de tanto ele falar De tanto eu assisti o programa do Chaves Fiquei admirado de tanto ele falar Agora a galera vem me perguntar Resposta é na minha língua que agora eu vou falar Agora a galera vem me perguntar Resposta é na minha língua que agora eu vou lá Tu quer beber, tu quer beber? Tu quer dançar, tu quer dançar? Tu quer dançar, tu quer beber? Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber? A galera vem dançando na danção do hívo A galera vem dançando na dança do isso É na dança do isso, isso, na dança do isso Estourei, pai, na dança do isso, isso, na dança do isso Sem maribone, pai Ei, menino Pode acessar, pode acessar É música nossa, hein, pai, é música nossa Sucesso novo é ser de novo, pai E olha o que aconteceu, olha o que aconteceu O corpo já tá sabendo quem manda na casa é eu Olha o que aconteceu, o que aconteceu Eu quero ver, eu desmantei de serico pra cima de mim E olha o que aconteceu, o que aconteceu O corpo já tá sabendo quem manda na casa é eu Olha o que aconteceu, o que aconteceu Eu quero ver, eu te mandar, disseram Davidson Eu vim pra cima, veja que eu não tenho Então, se tu tem mulher aqui, toda hora que tu sai O Chico, vamos por detrás, nacude em rar Souls Toda hora que ele sai, tá? Ela ligando a mão Pra minha e taxa por detrás E olha o que aconteceu? O que aconteceu? O Pony já tá sabendo, quem mandar na casa é eu Olha o que aconteceu? O que aconteceu? Eu quero ver, eu te mandar, disseram Davidson Aí olha o que aconteceu? O que aconteceu? O Pony já tá sabendo, quem mandar na casa é eu Olha o que aconteceu, o que aconteceu, eu quero ver Eu te manter, se ele vir tá assim, parceiro Sucesso novo, pai Olha que eu não tenho culpa, se tu tem mulher galinha Toda hora que tu sai o chifre, como tu de trás Marca o dia, marca a noite, toda hora que ele sai Da ela ligando a noite, da vinheta, tudo entra E olha o que aconteceu E o pão já tá sabendo, quem manda na casa é eu Olha o que aconteceu, o que aconteceu, eu quero ver Eu te manter, se ele vir tá assim, bateu E olha o que aconteceu, o que aconteceu O pão já tá sabendo, quem manda na casa é eu Olha o que aconteceu, o que aconteceu, eu quero ver Eu te manter, se ele vir tá assim, bateu Vem chegando mais uma música Nossa sim, divulga aí Tenda C10, tamo junto hein O El Divulgações também tamo junto Divulga nóis, hein pai, divulga nóis Lá na minha rua mora uma negacinha E ela gosta de levar, é tapinha na cara Lá na minha rua mora uma negacinha E ela gosta de levar, é tapinha na cara E toma tapinha na cara, é tapinha na cara E ela gosta de levar, é tapinha na cara E toma tapinha na cara, é tapinha na cara E ela gosta de levar, é tapinha na cara Ela não aguentou não, a tapinha na cara Ela já vai mudar e quer levar, tapa na bunda Ela não aguentou não, a tapinha na cara Ela já quer mudar e quer levantar pra na bunda E toma tapinha na bunda E toma tapinha na bunda E toma tapinha na bunda Toma, toma, toma gostosa E toma tapinha na bunda E toma tapinha Gosta de levar tapinha na bunda Ei, menininha sem nada, velho Eu sei lá na minha rua mora uma nega senhada E ela gosta de levar tapinha na cara Eu sei lá na minha rua mora uma nega senhada E ela gosta de levar tapinha na cara E toma tapinha na cara E ela gosta de levar tapinha na cara E toma tapinha na cara E ela gosta de levar E tapinha na cara Ela não aguentou não Ela já quer mudar e quer levar Ela não aguentou não E tapinha na cara Ela já quer mudar e quer levar Dá para a bunda E ela gosta de levar E tapinha na bunda E tapinha na bunda E ela gostando de levar E tapinha na bunda Tô vendo a bundinha dela Tô vendo a bundinha Alô meu parceiro André do Paredão Tamo junto pai Meu parceiro Tuta Abração pra toda a equipe do Sucitão Alô meu parceiro André Tamo junto hein, tamo junto Abração pro parceiro Fernando Pizarro Alô meu parceiro André do Paredão 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 Depois da BG, eu fui pertinho nela, chamo ela de vizinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Alô meu parceiro, eu divulgações, esse cara é estouro, hein? Eu não arremando pisadinha pra você Eu não arremando Olha o cabelo, esse pessoal vê Vem, vem de irmã da rádio, bicho O nome dele é Mari Boni Pisadinha Pode acessar, pode acessar O nome dele é Carpo Sutec, eu sou galinha, um excesso de barbaio Olha o reinho no meio do salão, com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia, velho, aconteceu, os piaços do rei começou a endurecer Olha o reinho no meio do salão, com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia, velho, aconteceu, os piaços do rei começou a endurecer Os piaços do rei Quebrou e os piaços do rei Quebrou e os piaços do rei Quebrou e os pinhaços do véi, quebrou mais pinhaços do véi Quebrou e os pinhaços do véi, quebrou mais pinhaços do véi Quebrou, quebrou No meio das mãos vindo abraçando o maripão de pisadinha É que é graça do rei de mantela Vai que parte de mantela, meu carinho Olha o véinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Com a tragédia velha aconteceu Os piaços do véio começou a endurecer Olha o véinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Com a tragédia velha aconteceu Os piaços do véio começou a endurecer Os piaços do véio, ó Que foi os piaços do véio, ó Quebrou e os pinhaços do rei Quebrou! 8, 8, 1, 9, 9, 3, 5, 5, 7, 2, 19 Linda C10, estamos juntos E avisa que o papai chegou E a menina do forró Eita menina, eu e minha namorada É só no Love Love O negócio bom é de nada Mas eu e minha namorada Não é só faz amor assim Eu batendo nela, ela batendo em mim Eu e minha namorada Não é só faz amor assim Eu batendo nela, ela batendo em mim Essa menina gosta mesmo de apanhar Quando tá fazendo amor Para o tesão aumentar Ô tapinha boa, tapinha de amor É pra sempre trazer, não é pra sempre dor Até parece briga Nessa relação Começa no sofá, tá terminando com a chão Essa menina é muito safadinha Quando tá fazendo amor Sabe que ela perde? É tapa na bundinha É bem aqui do que ela vai ver a safadinha É bem aqui do que ela vai ver a safadinha Sucesso, meu parceiro Sissão dos Capacete Esse cabo é desenrolar Maripona e pisadinha É ser de novo, pai Não é ser negra, muito Mas eu e minha namorada Não é só faz amor assim Eu batendo nela, ela batendo em mim Mas eu e minha namorada Não é só faz amor assim Eu batendo nela, ela batendo em mim Essa menina gosta mesmo de apanhar Quando tá fazendo amor Para o tesão aumentar Ô tapinha boa, tapinha de amor É pra sempre trazer, não é pra sempre dor Até parece briga Nessa relação Começa no sofá, termina no colchão Essa menina é muito safadinha Quando tá fazendo amor Sabe que ela perde? É tapa na bundinha Toma, tapa na bundinha Toma, tapa na bundinha É bem aqui do que ela vai ver a safadinha Toma, tapa na bundinha É bem aqui do que ela vai ver a safadinha Toma, tapa na bundinha É bem aqui do que ela vai ver a safadinha Toma, tapa na bundinha É bem aqui do que ela vai ver a safadinha Toma, tapa na bundinha É bem aqui do que ela vai ver a safadinha Toma, tapa na bundinha É bem aqui do que ela vai ver a safadinha Toma, tapa na bundinha 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 Alô, minha equipe do grupo de WhatsApp, um abração do Marivão Pisadinha Música nova, hein? Se vira, vira o bumbum pra mim Eita, boa! Vira, vira o bumbum pra mim Vira, vira o bumbum pra mim Vira, vira o bumbum pra mim Alô, meu parceiro, tá esse cabelo lutando junto e misturado, hein? Vai estourar, hein, velho? Vai estourar! Assim, ó! Eita, já dançou, né? Eu já dançou empinadinha Eu fiz o tchaca-tchaca até o quica na latinha Agora essa novinha vai fazer assim Vai virar o bumbum pra mim Ela já dançou o creio, já dançou empinadinha Eu fiz o tchaca-tchaca até o quica na latinha Agora essa novinha vai fazer assim Vai virar o bumbum pra mim Ele é que vira, vira o bumbum pra mim É 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 o bumbum pra mim Estourou, Taizinho! Taizinho cabe iludando o nome dele Esse cabe a desenrolar Eita, já dançou o creio, já dançou empinadinha Eu fiz o tchaca-tchaca até o quica na latinha Agora essa novinha vai fazer assim Vai virar o bumbum pra mim Ela já dançou o creio, já dançou empinadinha Eu fiz o tchaca-tchaca até o quica na latinha Agora essa novinha vai fazer assim Vai virar o bumbum pra mim Vai virar o bumbum pra mim Vira, vira o bumbum pra mim Vira, vira o bumbum pra mim Vira, vira o bumbum pra mim Ele é que vira, vira o bumbum pra mim 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 Eita, porra! O antes de ser gravando tudo, esse cara é o fera Ô menino desenrolado, véi A carne por dentro do osso, mas tá valendo Acesse o canal do Baribundo Pisadinha e estouro Olha minha pisadinha diferente pra tua pai Faça a sua parte que eu faço a minha, eu já falei Olha minha pisadinha, olha minha pisadinha Vai descendo vai, vai descendo vai E vai subindo vai, vai subindo vai E vai subindo vai, vai subindo vai Eu chego, 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 chego E vai subindo vai, vai subindo vai E vai descendo vai, vai descendo vai, vai subindo vai Eita tecladista em fulê É viagem Avisa que o papai chegou, hein Alô, dano do bar Puxa em uma moda E hoje eu vou me embriagar Te desce mais uma cerveja Hoje não tem saída E você vai descendo vai, vai subindo vai, vai subindo vai, vai subindo vai, vai subindo vai Por mais uma semana eu tô te ligando E você não me acende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dano do bar Puxa em uma moda E hoje eu vou me embriagar Te desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dano do bar Puxa em uma moda E hoje eu vou me embriagar Te desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa Oito, oito, nove, três, cinco, cinco, sete, dois, dezenove É o telefone do Sérgio Sem Pai Por mais uma semana eu tô te ligando E você não me acende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dano do bar Puxa em uma moda E hoje eu vou me embriagar Que desce mais uma cerveja Hoje não tem saída É cachaça aqui pra mesa Alô, dano do bar Puxa em uma moda E hoje eu vou me embriagar Que desce mais uma cerveja Hoje não tem saída É cachaça aqui pra mesa É cachaça aqui pra mesa Oh menino, é de irmã, tá lá Avisa que o papai chegou Canal do Maripô de Pizarra E é show de bola, velho Confere lá, vai Seu pedaço Pedaço de morena Pedas de galega Eu não consigo esquecer A morenia e a galega Pedaço de morena Pedas de galega Pedas de galega Eu não consigo esquecer A morenia e a galega A morena vai cho-chou A galega com a sainha Quando passa pela rua Fechando os carinha louco Os carinha todo olhando Ela doeu se achando Eu não consigo esquecer A morenia e a galega O pedaço de morena O pedaço de galega Eu não consigo esquecer A morenia e a galega Sucesso nosso, hein! Estourou, pai! Esse é o gozo, hein! E a morena veste o chó A galega uma sainha Quando eu passo pela rua Deixando os carinha louco Os carinha toalhando Ela doeu se achando Eu não consigo esquecer A morena e a galega Pedaço de morena Pedaço de galega Pedaço de morena Pedaço de galega Pedaço de morena Pedaço de galega Eu não consigo esquecer A morena e a galega Pedaço de morena Pedaço de galega Pedaço de morena Pedaço de galega Pedaço de morena Pedaço de galega Eu não consigo esquecer A morena e a galega Eita menino Duas mulheres do meu jeito, hein Pedaço de galega Pedaço de galega